Música Eu tô soltando de novo meus amigos, eu tava ficando doida, fora bebê Bora, eu tô soltando de novo meus amigos, eu tava ficando doida, fora bebê Música Eu tô soltando de novo meus amigos, eu tô soltando de novo meus amigos, eu tava ficando doida, fora bebê Eu fiz tudo pra não ser, mas só o que deu errado, deixa eu te contar Eu não sei nem minha, a nossa lágrima, eu tô soltando de novo meus amigos, eu tô soltando de novo Desculpe isso, né? E não deixar que não é melhor mexer o melhor do que o coração Meus amigos, eu tô soltando de novo meus amigos, eu vou ser que eu tava ficando doida, fora bebê Eu tô soltando de novo meus amigos, eu tô soltando de novo meu amigo, eu tô soltando de novo nos meus amigos, eu tô soltando de novo Bora bebê, filho doida, tchuuu Cadê as malandras do Pigo d'água? Tem? Ah, tem muita!